Salve 119 Salve 119 Salve 9, versículo 9 9, 10 e 11 Vou estar lendo para os irmãos Com o que purificará o jovem do seu caminho? Conservando conforme a tua palavra Com todo o meu coração te busquei Não me deixes desviar dos teus mandamentos Escondi a tua palavra no meu coração Para eu não pecar contra ti Oremos Pai, nós louvamos ao Senhor Pela tua palavra Por todos os ensinamentos que estão registrados Para que nós possamos realmente ter uma vida Uma vida com Deus Que glorifica Deus Que exalva o nome do Senhor Ajude-me o Senhor A realmente me repetir sobre isso Se realmente nós estamos tendo uma vida com Deus Ou só se nós estamos vivendo por viver Nos ajude, Pai Eu te peço que o Senhor abençoe Essa amada igreja Abençoe a cada um que chegou aqui Para louvar o Senhor E escutar a palavra do Senhor Que me abençoe E ajude que nós possamos realmente Seguir a tua palavra Nós oramos Em nome de Jesus Amém Nós vamos então Aqui no versículo 119 Versículo 9 A 11 Eu vou parafrasear Só um versículo Que é o versículo 9 Que diz Assim Com o que purificará O salvo O seu caminho? Com o que purificará O salvo O seu caminho? Nós estamos vivendo O nosso Em tempos terríveis E uma pergunta fica Pertinente Em nossos dias De hoje Como uma pessoa Pode andar com Deus? Como uma pessoa Pode ter uma vida com Deus? Vivendo num mundo Cheio de corrupção Cheio de imediça Tentação Nojeiras Coisas Que tem Desagradado a Deus E até mesmo desagradado O ser humano Em relação a drogas Alcoolismo Sodomita Roubo Mentiras Violências Malincências Maldade no coração Impedulidade Brasferma O risídio Luxura Tantas outras coisas Que tem acontecido Em nosso mundo Mas Não importa O que nós estamos vivendo O que importa Que a palavra de Deus Ela nos dava Ensinamentos Que nós possamos Aplicar Em nossas vidas E sim Ter Uma vida Com Deus Uma vida Que glorifica Deus Quase todos Os versículos Desses salmos Que eu acabei de ler Para os irmãos Falam-se em manter Santo Puro Puro Sem mato Sem pecado Longe do pecado Afastado do pecado Observando atentamente A palavra de Deus Nos dias de hoje Existem muitos atrativos Que chamam a atenção Dos homens e mulheres Jovens e adolescentes Para que nós Não tenhamos Vida com Deus Para que nós Caímos Na armadilha Do diabo Satanás Nosso adversário E como Na minha introdução Relatei sobre Enoque Amor 365 anos Com Deus Nós podemos também Amar com Deus Ter vida com Deus Até a volta De Cristo Jesus Ou até nós Partimos dessa terra Com morte De Cristo É possível Irmãos Então O versículo Como purificará O saldo Seu caminho Como Nós podemos Ter uma vida Com Deus Como isso é possível Sabemos Que para Deus Tudo é possível Amém Para Deus Tudo é possível Então Hoje à noite Nós Teremos três ensinos Da palavra De Deus Que nos Mostram Que realmente É possível Nós termos Uma vida Com Deus Uma vida Que glorifica Deus Uma vida Que quando Nós chegamos No céu Deus vai falar Sérgio Bom e fiel Na dificuldade Nas lutas Nas vitórias Andou comigo Ter uma vida Sérgio Diante do meu nome Neste mundo perdido O primeiro ponto O primeiro ensino De Deus Que nós devemos Colocar em prática Nas nossas vidas É Observar a palavra De Deus Se encontra No versículo 9 Na parte B Observando-o Conforme A tua Palavra Irmãos Se nós queremos Realmente Ter uma vida Com Deus Nós devemos Realmente Observar A palavra De Deus Observar É viver A palavra De Deus Em nossas vidas Viver Segundo Não a nossa vontade Mas segundo A vontade De Deus Muitas vezes Não damos Tanta importância A palavra De Deus Quando ela Está sendo Pregada Ou ensinada Pensamentos Em nossa mente Nos queremos Distrair Coisas Até mesmo Crianças Querem distrair Querem roubar A atenção Mas Irmãos Vamos tentar Fazer o nosso melhor Para que nós possamos Realmente Observar A palavra De Deus Quando Pessoas Estão pregando A palavra De Deus Quando pessoas Estão ensinando A palavra De Deus E mais ainda Irmãos Quando nós Estamos na nossa casa Lendo a palavra De Deus Não ler Por ler Como se tem Para os jovens Ali Eu tenho certeza Que vários irmãos Já leram A Bíblia De capa a capa Eu já li Algumas vezes E também Sei que muitas pessoas Fazem desafio Que é legal Que é louvado Mas nada Do que você ler A tua palavra E a ler A palavra De Deus Que nos deixou E realmente Observar As maravilhas E as grandezas De Deus Que estão Enxiscadas Na palavra De Deus Então Irmãos Para que nós Possamos realmente Ter uma vida Com Deus Uma vida Que glorifica Deus Nós devemos Viver Segunda A palavra Segunda A palavra De Deus Observar É viver É andar Na santa Palavra De Deus Este é o caminho Da purificação E da verdade Para ter Realmente Uma vida Com Deus Não andar Segundo Conselhos Dos vítulos Ou Conselhos Das pessoas Que estão Lá fora Muitas pessoas Hoje em dia Vamos dar conselhos Fora Da palavra De Deus E nós sabemos Que nós temos Na palavra De Deus Que ela é perfeita Santa Tudo Para toda A nossa vida Tudo Que é tipo De conselho Que nós encontramos Na palavra Do Senhor E principalmente Mãos Quando nós Realmente Observando A tua palavra Como aqui Estava o salmista Falando Que nós Possamos Colocar em nosso coração Realmente O desejo De Não só Ler A palavra De Deus Não só Observar A pregadora Ou a professora Ou o professor Mas sim Mergulhar Nas sagradas Escrituras Vendo o que o texto O que Deus Quer falar Conosco A través De homens Inspirados Por Deus Que isso Seja O nosso Algo Não só Ler Para bater A meta De ler A vida Num ano Ou três Mês Ou seis Mês Mas sim Observou A palavra De Deus Que é Perfeita Ela é O nosso Maná Ela é Uma Densa Na vida Para aquele Que realmente Dá o seu Devido valor A palavra De Deus Então Nós devemos observar A palavra De Deus No primeiro ponto No primeiro ensinamento O segundo ensinamento De Deus É buscar A palavra De Deus No segundo No versículo Dez Diz assim Com todo Meu coração Te busquei Nós É uma luta Para nós É uma luta Para o Salve Em Cristo Jesus Querer Realmente Separar Um tempo Para buscar A palavra De Deus Realmente Irmãos Buscar De todo O nosso Coração Ao Senhor A tua Palavra Porque Irmãos Quando nós Buscamos A palavra De Deus Em todo Nosso coração Nós não Vamos perceber Que nós Estamos Quinze Vinte Meia hora Uma hora Buscando A palavra De Deus Porque A palavra De Deus É tão Prazerosa Ela traz Uma paz Um conforto Uma alegria Em nosso coração Que nós Passamos Até mesmo Horas Lendo Ela E entendendo Ela Eu sempre falo Para Pessoas Que são Chamadas Para pregar Ou para dar Estudo É uma grande bênção Porque Quando alguém Chama Você para Fazer algo Para pregar Para dar Um estudo Você se dedica Ali Tempos e Tempos Estudando A palavra De Deus Procurando Coisas Para Realmente Trazer Para ser Uma bênção Para a igreja Isso Irmãos Não tem Que ser Só nesses dias Mas sim Todos os dias De nossas vidas Realmente Buscar a palavra De Deus Nós temos 24 horas Por dia Se nós Uma horinha Só Buscar Realmente A palavra De Deus Nós vamos Observar O que Deus Tem Para falar Conos E aí sim Nós vamos Realmente Ter uma vida Com Deus Isso que Estou pegando É a base Depois De Buscar É Observar A palavra De Deus Buscar A palavra De Deus No coração Tem várias Orações Eu vou citar Aqui mais uma Só Mas depois Tem várias Sobre a santificação Sobre a oração Mas hoje Nós vamos Recar A palavra De Deus Então Tudo na vida Deve ser Feito Com intensidade Como Envolve A palavra De Deus Envolve Deus Porque Irmãos Nós Quando nós vamos Viajar Ou vamos Para a praia Ou para qualquer Ou seja Um lugar Nós ficamos Com alegria Fazendo Intensidade Fazendo O nosso melhor E quando é Com a palavra De Deus Nós Não damos A certa importância A palavra De Deus Merece Em nossas vidas Então Nós devemos Buscar a palavra De Deus No nosso coração Sim Com intensidade Com alegria Sabendo ali Que Deus Tem sempre Uma porção Da palavra De Deus Que vai falar Conosco Amém Não importa O texto Que nós lemos Deus sempre Vai falar Conosco A cada vez De a palavra Então Nós devemos Realmente Buscar Com alegria Com entusiasmo Vamos Ter uma vida De intimidade Com a palavra De Deus Buscar De todo Nosso coração A palavra É Conversiva Na palavra De Deus Que Deus Diz Buscar De todo Teu coração De todo Teu entendimento De toda Tua alma Então Vamos Realmente Buscar A palavra De Deus Como nós Fazemos As coisas Do nosso dia a dia Com alegria Com prazer Nós tendemos Tendo o nosso Primeiro prazer É Observar a palavra De Deus É buscar a palavra De Deus Em nosso coração Amém Nós precisamos Buscar a Deus Temos que Buscar a Deus Nós temos que Ter esse compromisso Com o Senhor Um coração Totalmente Voltado Para Deus E para as coisas De Deus Nós precisamos Nós precisamos Se entregar Totalmente A Deus Colocar Deus Em primeiro lugar Em nossas vidas Nós Devemos Estar dispostos A realmente A buscar A palavra De Deus Nós Devemos Entregar Uma entrega Total Ao Senhor Irmãos Eu tenho certeza Eu li Lendo a Bíblia Lendo livros Todos servos Todos salvos Em Cristo Jesus Que buscaram A palavra De Deus Eles Sempre Tiveram Vitórias Então Irmãos Quando nós Observando A palavra Do Senhor Buscando A palavra Do Senhor Nós teremos Vitórias No Senhor Não está dizendo Que nós não vamos Ter lutas Nós não vamos Ter dificuldades Nós vamos Passar Lutas Tentações Mas a palavra De Deus Ela vai Nos auxiliar E nós vamos Passar Embora Ser Vencedores Em Cristo Jesus Aí sim Nós estamos Construindo Realmente Uma vida Com Deus E o terceiro Ensino O terceiro ponto Se encontra No versículo 11 Que diz assim A palavra Do Senhor Escondi A tua palavra No meu coração Para eu Não pecar Contra ti Terceiro ponto Tocando a palavra Escondido Para escondido A palavra No dicionário Pode ser Advocada Por guardar Então O terceiro ponto Da minha mensagem É Guardar A palavra De Deus Guardar Guardar O nosso Nosso Deus E vai Em meu coração Mostra Mostra Irmãos Sabe o que mostra aqui Um compromisso Com o Senhor Jesus Nós Salvos Em Cristo Jesus Também Temos De ter esse compromisso Com o Senhor De não só Observar Buscar Mas sim Guardar Nosso coração É um compromisso Que nós vamos Ter com o Senhor Como falei lá na classe Às vezes Nós não vamos lembrar A referência Ou às vezes Nós vamos só lembrar A referência Mas não vamos lembrar O versículo O que importa É nós sabermos Na onde está Na palavra de Deus Para que Qualquer situação Que nós Tivermos passando Nós podemos Pegar ali Correr Porque a palavra de Deus Não Está aqui Está na palavra de Deus Não é Meu pensamento Se você sabe Guardar Amém Mas se você não sabe Ou guardar As referências Para que Você está passando Por alguma Alguma É um acontecimento Nós que tenhamos A palavra de Deus Guardar Nosso coração E Irmãos Nós devemos Assumir Esse compromisso Com Deus Para ter Uma vida Com Deus Nós devemos Guardar A palavra de Deus Nós precisamos Conhecer A palavra De Deus E ter ela Não somente No entendimento Mas precisamos Viver A palavra De Deus Praticar A palavra De Deus Precisamos Ter a palavra De Deus No nosso coração Para não Para dizer Não As coisas Deste mundo Tenho certeza Quando nós Estamos perto De Deus Quando nós Temos vida Com Deus Qualquer coisa Que não é Da vontade De Deus Ou que vai Te afastar De Deus Automaticamente Você vai lembrar O que você Leu Ou que você Buscou Ou que você Tem guardado No seu coração A palavra De Deus E você vai Tomar Uma decisão Sábio Você vai Querer agradar A Deus Você vai Querer agradar As coisas Deste mundo Pode ter certeza Disso Irmãos Nós salvos Temos que estar Firmes Em nosso propósito De servir ao Senhor Como nosso melhor Amém Como nosso melhor E o mínimo Uma base É realmente Plotando esses três Ensinos Que se encontram Na palavra De Deus Para aplicar Em nossas vidas Para que nós Possamos ter Realmente Uma vida Com Deus Nós vemos Nós concluindo Concluo Não se Não se importe Com o que o mundo Vai falar Não estamos Terminando A melhor fase Ou época De nossa vida Não E muitas pessoas Vão falar Eu vou perder Ali tempo Era falar Que Deus Posso estar Fazendo Outras coisas Não Você vai estar Investindo Em sua vida Em Observar A palavra Em buscar A palavra Em realmente Guardar A palavra No seu coração Isso é um investimento Nos Deus Ele nos deixou Registrar Com a palavra Ele nos deixou A palavra De Deus Para nós Como A base Da vida De um salvo Em Cristo Jesus Se você É um salvo Em Cristo Jesus Você tem Que ter Essa base Nós temos Que ter Essa base Em nossas vidas Não porque Nós somos Batista Independentes Mas sim porque Nós somos salvos Em Cristo Jesus E um salvo Em Cristo Jesus Ele tem Que ter A sua base Que é A palavra De Deus Ele tem Que ter Em sua vida Nós Vemos também Nós Não vamos Se importar Com o que as pessoas Estão falando Vamos fazer Coisas Que agradam A Deus Não importa Não Não estamos Simplesmente Querendo Uma vida Com Deus Não estamos Querendo Só simplesmente Uma vida Com Deus Nós estamos Realmente Obedecendo O que Deus Quer Que nós Sejamos Aqui nessa Terra Não é simplesmente Ah eu vou fazer isso Não só para me Ter uma vida Com Deus Você não vai Ter uma vida Com Deus Se você Fazer Por fazer Mas você Tem que fazer Porque é uma obrigação Que nós temos Com o nosso Senhor Jesus Cristo Se você Quer Realmente Gozar Das bênçãos Celestiais Das bênçãos Do Senhor Jesus Cristo Você tem que ter Essa base Em sua vida Pode ter certeza Disso Irmãos Este versículo Mostra A todos nós Que é Realmente Possível Ter uma vida Santa Ou seja Uma vida Separada Das Contaminações Deste mundo Perverso Nós temos Que observar A palavra De Deus Temos que buscar A palavra De Deus Temos que guardar A palavra De Deus Em nosso coração Optamos Sempre Por esse caminho Com o que Purificará O salvo Seu caminho Para a frase Ano Não é isso Que fala O versículo Nós temos Os três Ensinamentos Do Senhor E nós Aprendemos Essa noite A base Que nós Temos que ter Para ter Uma vida Com Deus Uma vida Separada Das Contaminações Deste mundo Perrível Salmo 189 Versículo 1 Diz assim Bem-aventurado Os irrepencilos No seu caminho Que anda Na lei Do Senhor E o Senhor Ordenou Para que nós Gostamos Realmente Buscar A Tua Palavra Observar A Tua Palavra E guardar A Tua Palavra No nosso coração Que Deus Abençoe Todos nós Vamos pegar A Palavra Um abraço